Hoje de manhã tá em casa, hoje é feriado, o que é que eu vou fazer? Trabalhar, aqui na época é feriado que a gente não para de trabalhar, vamos pegar as coisas aqui, tem que trabalhar mesmo sem feriado Cheguei Ninho, Ninho, olha umas mães velhinho, o cara ainda tomou banho, tomou banho, foi biminho, chega, deixa eu ver, eita o cara ainda tomou banho, tomou banho, foi Ninho, que ele só não lavava, mas eu tomo banho, feriado lento Agora engraçado, cachorro toma banho, parece que tem que botar o perfume, não sei o que é de cachorro, porque ainda fica com cheiro de azedo Por aqui, cheguei, dá uma olhada aqui como é que está, olha isso aqui Tomaram banho, foi, até banho, foi menino Eita, o que é isso, é a outra, vai tomar banho igual a outra, vai tomar banho hoje, vai tomar banho mesmo, tu não toma banho, e a outra, tu vai tomar banho hoje, não toma banho caramelo Vem aqui a roupa aqui, vou tomar é um banho rapaz, calor desse, só deu banho só em mimoso, mano, deu banho só em mimoso Caramelo também, caramelo, caramelo já está enxuta, caramelo já está enxuta, parece que nem tomou banho Parece que nem tomou banho, tomou banho, tomou banho de que? O que? Com o banho com o que? Xampu Xampu, e eles tem xampu agora Caramelo que eu comprei um pra eles, sabe né? Não sabia que eles tinham xampu não, esses bagunceiros É, emprego bom, feriado, tudo em casa Aí ela pega, e amanhã já não tem um tapete, e ainda dá um Ô caramelo, tu já tem cama, tem um tapete Tu ainda quer, tu ainda quer um lençol E ela tem lençol agora? Falta só uma cama Eles são bichos, mas são sabidos São bichos Vigão muito é trabalho Curar alguma coisa aqui na geladeira Eu esqueci mesmo, botou a garrafa no freezer, botou Preciso dessa garrafa mesmo Suco E aí eu pego ela Um calor desse, rapaz Suquinho de Manhã feio o suco Manhã feio o suco Derramou o suco todinho, mano É? Feio o suco, derrubou, já nem entregou o negócio da mulher E aí? A senhora Vou lavar, né? Pegar sujo? Ah Esqueci de mostrar os novos moradores aqui da casa Mostrar os novos convidados Só parece assim pra mim, viu? O que foi? Olha o que minha gata faz Olha o que minha gata traz pra mim, olha Olha o que ela traz, ó Três chupetinhas Eu pergunto Quem é que vai querer esse? Porque, olha Já estão minhando Já, dando trabalho Esse aqui Tem esse aqui, ó Só nasce três Espera aqui Esse outro aqui Tudo é o que me enxando Arruma pra mim Olha Não sei nem o que eu vou rodar Quem eu vou rodar O que eu vou fazer com esses gatos Olha Outra Outra Três gatinhos Três Não sei nem o que é que eu faço com esses gatos Olha, bravo Dois sozinhas dele Nhe, nhe, nhe Bravo Ela tá de saber Quem é que eu vou rodar Eles Que já estão pertinho Eu não posso De três gatinhos Não, mamãe Olha a dona aqui Olha aqui, ó O que ela traz Três Vamos ver Olha Ela tá com buches Ah Essa daqui é que traz Essa benção aqui, ó Ela vem correndo Ninguém pode tocar nos crias dela Tem que dar alguém Esses bichos Eu vou fazer o que? Vou fazer o que com essas benção Me diga o que é que eu vou fazer É o que, rapaz Você só faz Trai trabalho pra mim Ah, só traz trabalho pra mim Vamos ver o que é que ela vai fazer Mostrar aqui Olha aí, Xana Tuas benção Tu tá chamando teus gatinhos Olha aí Vai buscar eles Olha aí, tu Pra ele, Xana Olha aí Tico, teco e tinoco O que é que eu faço Que esses gatos Não, amiga Vem pegar, Xô Você sabe, minha Olha ali É o que, rapaz Vai cuidar das tuas crias, Xaninha Não tem a minha caixa Ela pega tudo em peru pescoço Essa gata e leva lá pra caixa Ela pega, ela é danada Essa gata é danada Vem pegar, Xana, pras crias Vamos ver Vamos ver O instinto animal Instinto animal Xaninha e as crias dela É o que? Ela vai pegar Vai pegar Vai pegar Vai pegar Vai pegar o gato Lambendo os gatos dela Ela sabe que as filhas Ela não mata não Ela vai pegando Olha pra onde ela pega Olha Vamos ver Vamos ver Onde ela vai levar Olha Olha Ela levando os gatos dela As crias dela Olha Olha Onde ela é a caixinha Que eu separei Olha Ela empurra Ela botou lá embaixo A legal flecha aqui A festa A casinha improvisada Onde é que ela bota eles Eles doidos pra andar E ela já ali E os outros Tu não vai pegar não Os outros Vai não Vai pegar As tuas crias Não vai Deixa de dar trabalho Vamos ver os outros Onde está Ele está querendo sair Já Vamos ver os outros Outro aqui Outro aqui Tinoco E tu? Está com calor? Você não aceita Tudo sadia É o sexto filhote Dessa gata Ela só arruma Só nasce de 3, 4, 5 Não sei o que é que eu faço Não sei nem qual remédio que bota E foi Quem quiser eu estou dando Quem quiser eu estou dando Estou dando Vem pro meu pé Eita Que foi Mexer a folhote Vamos ver Essa aqui Ele não é Ela é bonitinha Ele Cuide o burro É o que Seu folhote E o outro Agora isso aqui Está gulho Isso Isso aqui não consegue Nem se mexer Ai Xana Pega teus gatos Ela retrai Ela está reclamando Ela está brigando Ai Xana Vem pegar teus gatinhos Xana Pega teus gatos Vai Deixa derrubar Ela vai levar o outro Ela vai levar o outro Engraçado Ela racha pelo pescoço Ai Xana Leva Ela leva Vai levando Vem o outro Vem o outro Vem o outro Fica faltando só um Né Xana Fica faltando só um Né Crescer Eu tenho que arrumar Gente para dar Esses gatos Eu não sei o que eu faço Essa gata É muito parideira Essa gata E ela gosta Dos fiatos Ela não mata não Ela não matou Nenhum Até agora Falta só o outro Não cai o outro Agora Esse aqui Que eu acho que a mãe Esqueceu desse aqui Esqueceu desse chupetinha Né chupetinha Chupetinha É o que Chupetinha Puxou um chupetinha Ai Eu trago ela Para tua mãe Isso Olha Xana Xana Olha Olha ele Olha ele O outro Olha ele Não dá Não dá Não dá Não dá São Uma pistola Olha Olha Não é que o outro Tava de não mamar Por isso Que ela Ali besta Olha Ali besta Olha Lá vai Essa gata Só traz assim Para mim Só presente Mas nem 3 meses Ela deixou doido Agora tem esses De aí Olha Não dá 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 E assim Que eu encerro Esse vídeo Tá Arrumar Arrumar Esses gatos Não sei Nenhum Quem eu dou Não sei Nenhum O que Que eu faço Tô criando Por aqui Aqui tem Dois cachorros Um gato Um mais Três Quatro gatos E dois cachorros Ah Minha amiga Aí tem dinheiro Que aguenta A gente É pobre Assalariado Não tem condição De criar Tanto animal Assim Esse estreia Vai ter que doar Para alguém Se alguém quiser Morar aqui em João Pessoa Só disser aí No comentário Ou me chamar No Instagram E pronto A gente vê isso aí Fora isso Nada Então é isso Fica por aqui Deixa seu like Com seu comentário Se inscreve no canal É nóis Valeu